MÚSICA Acho que este tipo de atividades são acontecimentos ótimos para os alunos que ainda não estão completamente seguros sobre a sua escolha, até deste curso ou até da universidade, porque tendo a oportunidade de derivar entre tão diferentes profissionais, podem se encontrar de alguma forma, ou seja, se de uma forma ou de outra ainda não se encontraram com os professores, com as disciplinas relacionadas, aqui encontram um outro leque de respostas possíveis dentro do mercado e pode ser uma ótima forma de encontrarem outras identificações, não sei, de se imaginarem no nosso lugar de alguma forma. Este evento é uma resposta ou é um espelho do mercado ou das possibilidades que estão lá fora. Sim, é uma resposta direta, um espelho direto às tendências do mercado, mas sempre filtradas pela escolha, não é? Quem escolheu ter alguns profissionais aqui em detrimento de outros, por isso é um espelho filtrado, não é? É, mas sim.